Olá gente, estamos aqui para mais um Cozinhando com Ídolo, nesse mês de setembro, que é tanto o meu aniversário quanto o da Mari, que na Aben, do Beats and Beats, que faz esse quadro com a gente. Todo mês a gente traz receitinhas novas, os pratos prediletos dos nossos ídolos ou algum prato que seja servido no nosso filme predileto, série predileta, enfim, a gente está sempre tentando inovar e tudo isso cozinhando receitas fáceis, baratinhas que dá para a gente fazer em casa, para a família, para os amigos, curtir o final de semana ou para uma data especial, quem sabe, e ao som de alguém que a gente ama muito. Esse mês vamos fazer uma sobremesa e comemoração aos aniversários das participantes do quadro. E vamos fazer um brownie, uma coisa super simples de caixinha que vocês podem encontrar em qualquer supermercado. Mas olha, não é só por causa dos aniversários não. Sabe por que mesmo a gente vai fazer o brownie, porque nós somos divergentes. É isso mesmo, gente. Os fãs da trilogia Divergent vão lembrar e vão saber que a torta de chocolate, o brownie de chocolate da facção Don't Less, dos bravos e audaciosos guerreiros, é a torta favorita da mãe de Tris, Natalie Pryor. Vocês vão saber disso. Inclusive, no filme, eles chegaram a gravar uma ceninha que não foi, não, 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 não ficou no corte final, mas é uma cena que foi deletada, mas que está no DVD da cena, do filme. E a gente vai aproveitar que a gente está fazendo essa super promoção com os fãs do filme, com os fãs do livro, e pra fazer essa receitinha especial pra vocês. Ao som, obviamente, de Ellen, que é a diva da trilha sonora de Divergent, né, gente? Que todo mundo ama de paixão. Enfim, então vamos unir o último agradável. Divergent, fazendo, comemorar os nossos aniversários com o Brownies, que, por sua vez, é a torta favorita no composto dos bravos e audaciosos guerreiros de Divergent, com a trilha sonora do filme que a gente ama de paixão, né? Isso sem contar com o Phil Jameson, mas nem vou começar a falar no Fora agora, que senão já viu, né? Mas coincidência, olha que bacana, vocês também vão curtir essa. Eu vou fazer 42 anos. 42, tem o 4 do Fora, ele está lá representado, e 4, 2, 6, o número da Tress. Enfim, divergente total. Vamos vestir a camisa. Então vamos lá, gente. Mário vai explicar pra vocês como faz, e eu vou mostrar os ingredientes que vocês vão ver, que tem tudo na geladeira da mamãe, super fácil, super simples e barata. A caixinha vocês encontram em qualquer supermercado hoje. Tem várias marcas. Contra o que vocês gostarem mais. Quem não gosta de um Brownies chocolate, fica entre nós, né? E pra fazer, nós temos a mistura, que eu comprei já o Brownies. Precisamos de água, óleo e um ovo, gente. É isso. Simples, fácil, barato, rápido, ao som de Ellen, botem assim no último volume, reúnam os amigos, comemorem aniversário ou simplesmente a vida, ou então reúne a galera e assista da Evangelion também. Olha que delícia. E a gente vai colocar nesse post a cena que foi deletada, que a mãe da Tress fala pra ela que gosta mais da torta de chocolate, que é a torta predileta dela. Assim a gente vai sentir o clima pra quem ainda não assistiu o DVD, vai poder ter a oportunidade de ver a ceninha que eu tô falando. Mas quem vê os livros já sabe isso de coração, porque tá tudo escrito lá, né? Vocês devem lembrar que a torta, que é a torta, que é o prato principal e mais famoso dos guerreiros aldociosos. É isso, gente. Então vamos lá. Pro esponja da Iverdian, eu também, vamos pra Mari mostrando como se prepara esse brownie do Douglas. Oi, gente. Então, hoje estamos aqui pra fazer uma receita de brownie que é só um super fácil e rápida e prática pra todo mundo. Então a receita é, a gente já comprou uma mistura pronta própria pra brownie, que eu coloquei aqui. Aí vão dois ovos, um quarto de xícara de óleo e três colheres de sopa de água. Então é super prático. O que a gente faz antes de misturar, eu já ligar o forno a 200 graus pra ir aquecendo. Aí agora a gente pega e mistura tudo. Vou jogar tudo dentro da mistura pra brownie. Aí eu vou mexer, nós vamos mexer aqui pra misturar bem. Tem que misturar bem, né? Tem que ficar uma mistura homogênea, assim, sem nenhum pozinho, né? Ela tem que ficar, virar tipo um creme, assim, como se fosse a massa. E aí, então aí a gente mistura tudo até ela ficar bem homogênea. Ó a consistência que fica bem grossinha. Então, gente, aí depois que você espalhar tudo, a gente vai colocar aqui no forno e vai deixar por de 20 a 25 minutos. Pois é, gente. E agora voltamos rapidinho para mostrar pra vocês o resultado da nossa maravilhosa torta de chocolate em homenagem aos bravos guerreiros do Dauntless, homenagem aos fãs de Divergente e homenagem também aos aniversariantes de setembro, vamos colocar assim, que por acaso eu e Mari fazemos aniversário no mesmo mês e a gente está aqui comemorando, dando graças a Deus, mais um ano de vida, de saúde e mais ainda por ter a companhia de vocês, acompanhando aí o nosso trabalho e as nossas aventuras. Então, em nome da Mari, do Hollywood aqui, do Beats & Beats, eu agradeço vocês por prestigiarem a gente com a audiência de vocês, lendo os nossos posts, acompanhando as nossas receitinhas. Enfim, e o Brownie, como vocês viram, é super baratinho, super fácil de fazer. Coloquei duas velhinhas, como o Mari está no Brasil e eu aqui, a gente não não pôde comemorar nossos aniversários juntos, mas mesmo longe, estamos mandando sempre, trocando sempre boas energias, que é isso que é o importante, não só com a Mari, mas com todos vocês, né? Então, muita saúde pra gente, que é isso que importa e muitas aventuras, que a vida da gente, todos nós, seja abençoada com muitas aventuras, assim como a Twizy Ford, que a gente seja guerreiro pra enfrentar os dias desafiadores e viver a felicidade também, né? Aproveitar cada oportunidade que a gente tem e os momentos felizes. Por isso que é bom fazer aniversário, é sempre o renascimento, uma coisa legal. Então, ao som de Ellen maravilhosa, que eu amo de paixão, eu acho que vocês também, da trilha sonora de Divergent, a torta de chocolate típica dos audaciosos. Quem não gosta, então aproveitem, faz aí no final de semana, faz pra comemorar o aniversário, a vida, o que for, não importa. Reúne a galera e aproveita pra fazer essa receitinha e quem sabe até assistir Divergente, melhor ainda, né, gente? Então, obrigada por tudo e um ótimo resto de mês de setembro pra todos vocês, tá? Um beijo grande, beijo Mari, feliz novo ano de aniversário pra você também e vamos experimentar a torta, né? Um beijo, gente, até o próximo Cozinha do Cruízo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho